BITBOX DE BOCA BOXA Eu não sei, mas é melhor escutar se você pode ouvir Sem falar o que eu devo dizer, mas eu posso parar Devo dizer, mas eu posso parar Você é bestificado quando é que não tem estado Você é bestificado quando é que não tem estado A bloody pain exploding in And it's dark, but it's floating on the back of my mind A bloody pain exploding in And it's dark, but it's floating on the back of my mind It's pretty fucking... Fucking wild Pretty fucking wild But long and move Get out of here You gotta move Get out of here Eu aqui não sei, mas é melhor escutar se você pode ouvir Sem falar Eu quero ser e eu não quero parar Eu quero ser e eu não quero parar Sem falar My name is Rusty James My name is Rusty James My name is Rusty fucking James My name is Rusty fucking James My name is Rusty fucking James Yeah Fuck Romey Fuck Romey Fuck Romey move Yeah Fuck Romey Música You gotta move Out of here Let's get the fuck out of here Let's get the fuck out of here Out of the fuck out of here The fuck out of here Out of here Out of here